Lagurda tudo pronto para a partida, é o prêmio Sargento, vamos ao larga Novela A, atenção, foi dada a partida para o terceiro páreo do programa, atrasou-se um pouquinho Wonder Woman número 3, Sulina, lá por fora vai tomando a ponta, vai sacando a cabeça, por dentro Lagurda em segundo, um corbenteiro, dois de vantagem, Itzabia em terceiro, Interest Free em quarto Novela 9 em quinto, Wonder Woman aparece em sexto, vamos para o final da reta oposta Vão entrar pela grande curva, e Sulina livrou dois corpos, vantagem, lançada por fora Lagurda em segundo, Itzabia aparece em terceiro, Interest Free em quarto, em quinto Lá por fora vai passando Wonder Woman, Novela 9 se atrasou para sexto, cruzaram a seta dos mil finais e a Lagurda faz questão da primeira colocação, vai sacando o meio, o corbenteiro Sulina em segundo, Itzabia vai se chegando em terceiro, Interest Free em quarto, Wonder Woman passou para quinto, Novela 9 em sexto, vão se aproximando da curva de chegada, ponteira Lagurda, Itzabia vai botando o segundo, aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Itzabia avança para cima da Lagurda, seiscentos do vencedor, Lagurda tem meio, o corbenteiro, vantagem, Itzabia avança por fora, Sulina em terceiro, Interest Free em quarto, Wonder Woman em quinto, Novela 9 em sexto, a quatrocentos do vencedor, Lagurda por dentro, por fora Itzabia, Lagurda sacou cabeça, pescoço, meio corbo, um corbenteiro, Itzabia em segundo, vão pisando a seta dos trezentos do vencedor, a ponteira lá por dentro e a Lagurda, Interest Free, começa a boa atropelada, passou para terceiro, passou para segunda, avança por fora e vai tentar a primeira, a ponteira é Lagurda com dois e três, elas vão se aproximando do vencedor, Lagurda, Interest Free, cruzam a faixa final, Lagurda, Interest Free, Itzabia, Sulina, Novela Nova e por último Wonder Woman, foi este o resultado do terceiro páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gavrão, Samos 4, Lagurda.